Algo que talvez você teve uma vez E se perdeu ao caminho Você criou O que é isso, BTK? Uma peça por apenas dinheiro não vou deixar Eu tô aqui pra fazer a minha prova Caçador vou me tornar Porque eles querem que eu mate sem pagar o preço Foi nela que eu conheci o Gon E foi ele quem me salvou Meu primeiro amigo desde então Cresci sozinho dentro dessa solidão Não, não pude evitar Gon ao seu lado quero me aventurar Mundo afora batalhar E o gin te ajuda a encontrar Não tinha perdido Por isso desde o começo Queria me divertir um pouco eu confesso Fui fazer a prova do caçador sem me preocupar Só queria sair da minha casa sem matar Mas não deu, eu sou quem eu sou Meu irmão me controlava e isso não tem perdão Depois que ele se revelou Meu medo me afetava, agora afeta não Agora aprendi o name Eu me eletrizei com o Godspeed Um Deus eu me tornei Anos de tortura seis Passou na minha cabeça Me dá um choque na veia E minha aura em raio eu transformei Todo dia eles pensam em matar Você sabe que assassino foi criado Mas na família só dia que não tem essa Nós somos pagos só pra matar uma peça Por apenas dinheiro não vou deixar Eu tô aqui pra fazer a minha prova Caçador vou me tornar Porque eles querem que eu mate sem pagar o preço Me desculpa eu e com um em dez milhão Talento sobrenatural que não vou deixar em vão Prometemos ao caito Contra que mera ano não caio Camaro, sou rápido como um raio Não me distraio Agora o foco em salvar o mundo dessa desgraça Mas ainda não E cálculo me salvou Foi aí que percebi que tem alguns que são bons Tem alguns que são bons Agora foi o Gon quem lutou contra o Pitou Mas não sei se foi ele quem me salvou Ele tava morrendo, ninguém encontrava cura Todos morrendo de medo que o Gon fosse embora Mas como prometi salvá-lo Eu voltei pra minha casa Conversei com o meu pai E ele me liberou A falar com minha irmã, a Luca Todo mundo acha que ela é um demônio A Luca, preciso da sua ajuda Me faz seus pedidos E depois cura em meu amigo Não vamos mais voltar pra casa Pode deixar que eu tomo conta de você Não quero mais te ver trancada Quero te ver sorrir e ao seu lado viver Todo dia eles pensam em matar Você sabe que assassino foi criado Mas na família só dia que não tem essa Nós somos pagos só pra matar uma peça Por apenas dinheiro não vou deixar Eu tô aqui pra fazer a minha prova Caçador vou me tornar Porque eles querem que eu mate sem pagar o preço Não vou mais me tornar Não vou mais te dar Eu sinto que não sei Eu sei Eu sei Ninguém foi um e embora Eu amo Eu amo Eu posso te que eu amo Amém. Amém.